Esse projeto tem que entender as três grandes razões pelas quais o Brasil está impedido de crescer e a sequela mais violenta e doída disso é o desemprego que se aproxima de 14 milhões de pessoas, mais 9 milhões de brasileiros empurrados para o mercado informal, com biscate para trabalho sem proteção e um colapso do Estado brasileiro, que pode ser anotado por vários ângulos, mas o mais cruel é você assistir o Rio de Janeiro como está, o Rio Grande do Sul como está, Minas Gerais como está, o próprio São Paulo está em líquido e mais 17 estados do Brasil, sem se falar na precarização das coisas todas. Então esse projeto precisa entender as três causas que impedem o Brasil de crescer e elas são a primeira como consequência de quatro décadas de juros imoralíssimos e sem explicação técnica, parte deles praticados pelo governo da DIA e pelo governo do Lula. Hoje nós temos que as empresas estão com seus passivos estrangulados, impedidas de qualquer investimento, mais modesto que seja. O segundo é o colapso das finanças públicas. Se você somar o que está orçado esse ano, entre a União Federal, 0,4% do PIB, menor volume de investimento desde a Segunda Guerra Mundial, mais 1,2% do PIB da soma do que está orçado e provavelmente não se aplicará na prática dos estados e municípios, nós temos 1,6% do PIB que são ridiculamente insuficientes para sustentar qualquer taxa medíocre que seja de desenvolvimento. E por fim, o desequilíbrio estrutural nas contas do Brasil com o estrangeiro. Nós nos montamos num modelo econômico, descuidado. Nosso modo de consumo é integrado ao mundo. Você está com um celular que é norte-americano, ele está com uma câmera que é japonesa, ele está com um celular que é coreano, o ar-condicionado aqui que nós temos na sala, tudo isso é importado, o projetor é importado. E nós vimos pagando esse desequilíbrio em manufaturados, que já se aproxima de 150 bilhões de dólares, com um ciclo absolutamente único de preços altos de commodities. Então, o minério de ferro estava em 190 dólares, o petróleo que nós estávamos vendendo a 110 dólares o barril, e isso mascarou, permitindo a ilusão do Lula brincar de Deus, com o Damputal Michel Temer e essa quadrilha na linha de sucessão brasileira. Resultado, quando a crise internacional agudizou, o minério de ferro caiu para 38 dólares a seta tonelada, era 7,90. O Zé Espírito Santo, estou falando bem concretamente, o barril de petróleo caiu de 110 para 30 dólares, e nós quebramos. No médio prazo, pelo menos, se eu ver possibilidade de a esquerda construir uma narrativa diferente, construir uma estrutura melhor para si? Não. Se nós tomarmos, por exemplo, a representação formal, hoje, dos setores progressistas, já largando muito generosamente a fronteira para colocar o partido como a rede, nós somos 100 deputados em 513. Então, se nós não mobilizarmos o Brasil fora da estreiteza do discurso desmoralizado dessa esquerda brasileira, de novo, um grande projeto de centro à esquerda, nós estamos fadados a condenar o nosso povo a retrocessos muito graves. Aí estão colocadas já essas agendas. É um esforço de mobilização que o senhor está disposto a, pelo menos, com vontade de liderar? É, eu vou dar minha contribuição. Estava trabalhando na CSN, quando o golpe começou a acontecer. Uma vida ganha. Minha geração, uma nova geração que eu ajudei a preparar, assumiu a responsabilidade pelo Estado, que é o Estado mais líquido do Brasil. E eu pensava que podia me autorizar a uma vida privada que eu nunca tive. Mas me consideraria um covarde, um desertor da luta do povo, se eu não viesse para a rua lutar como eu estou fazendo. O sistema político brasileiro falido, lideranças metidas em Operação Lava Jato, tem como o grande vitorioso de 2018 não ser um outsider, na visão do senhor? Depende do conselho de outsider, porque certas elites brasileiras consideram outsider tudo que não for a cupincha delas. Então, quando o Fernando Henrique foi candidato, por exemplo, o Fernando Henrique não se elegia deputado federal em São Paulo. O PSDB que eu ajudei a fundar, e era o único governador eleito nas eleições de 90, o PSDB não tinha 18 deputados. Portanto, qualquer pessoa poderia considerar o Fernando Henrique um outsider. Mas, como ele é cupincha da elite mais podre do Brasil, pode ser presidente da República. Depois o Lula, quando se candidatou a primeira vez, o PT não tinha 12 deputados. E falava da abobrinha em grande volume. E se elege, depois presidente da República, e replica a ordem econômica que a elite lhe impôs, e ele aceitou docemente. E o resultado prático nós estamos vendo no país, na situação que está aí. Então, não haverá chance, penso, de um aventureiro despreparado, ou sectário, ganhar uma eleição no Brasil. Isso eu não vejo. João Dória é um aventureiro despreparado? É um despreparado, mais do que isso. É um façante. É um façante. Ele tem três argumentos, os três que são a leitura rasa de pesquisas de opinião pública, como um demagogo faz. Então, diz a pesquisa que o povo está cansado, com muita raiva, com razão, do estamento político, e ele, então, se define um não político. O cara que é prefeito de São Paulo, o cara que foi presidente da Embratula, o governo Sarney, que trabalhou com o Maluf, que vive de lobby, que fez fortuna com dinheiro público, traficando influência entre empresários, e nesses piqueniques de barona que ele promoveu. Isso tudo é demonstrado, financiado com o dia dos governos do PSDB, especialmente São Paulo e Minas. E o segundo argumento é que é um gestor, não político. Não sei que gestão ele tem, não sei que projeto ou proposta ele representa, nem o que ele imagina que São Paulo é, para além desse reality show, sempre engomadinho, com um beiço cheio de botox, e sempre com a câmera acompanhando tudo ele. E a outra, como é? Que é um trabalhador. João, né? João, trabalhador, né? Quem quiser comprar esse farsante, que o compre. O senhor já falou que não pretende ser candidato a presidente se o Lula for. Não é bem assim. Infelizmente, é uma fração da nossa imprensa, ou não sabe ler direito as coisas, ou gosta de manipulá-las. Ou as duas coisas. O que eu digo é que o que a minha candidatura depende só de uma variável, o meu partido querer que eu seja. Se o PDT decidir que eu sou candidato, eu sou candidato com todo entusiasmo. Isto dito, que é o que permitiu essa nova pensação, eu digo que não gostaria de ser candidato como Lula, certo? Por quê? Porque, na hora que o Lula entrar, ele passionaliza o ambiente todo, como você está vendo o país rachado, no estigma do ódio, do rancor, da violência política, né? E na hora que ele entrar, ele passionaliza o quadro inteiro, contra ele ou a favor dele. E aí o eleitor vai ter uma certa dificuldade para me achar, né? Para achar uma candidatura como a minha, que quer propor um projeto, que quer discutir uma aliança, que quer construir um diálogo entre quem produz e trabalha, para a gente encerrar essa crônica de desastre social e econômico que o país está vivendo. Mas a possibilidade do PT apoiar o senhor no meio de uma candidatura... Acho muito remota. Acho muito remota, porque é a natureza do escorpião. Como assim? Conhece a fábula? Não. O sapo estava no enchente, o escorpião ali, os dois iam ser levados pela enchente, o sapo então lançou-se na água para atravessar a enchente, sabe nadar, e o escorpião pediu socorro. O mal sapo disse, mas eu não vou te carregar, você vai me matar. Ele disse, não, rapaz, você vai me levar nas costas, o senhor vai me matar o morro também. E aí, o sapo achou que era razoável argumento, deu montaria para o escorpião. Isso é do exorpe antigo. E na hora que ele estava atravessando, o escorpião meteu o ferro no sapo. E os dois começaram a morrer, e o sapo disse, o escorpião diz, desculpe, é a minha natureza. A natureza do PT é o hegemonismo, não fazem autocrítica, não compreendem o risco em que meteram o país nas concessões que fizeram. Pois é, esse discurso que o senhor tem, que é bastante contundente, duro, sem poupar, quem o senhor acha que não deve ser poupado, não é o que o prejudica? Uma vez que o senhor pode vir a, por exemplo, precisar de um eventual apoio do Partido dos Trabalhadores para ser candidato. O que você está me propondo? É que os 60 anos de idade que eu vou fazer vire uma hipócrita? Não faz sentido. Mas em regra é assim que se faz a política. Não, não, o contrário, está errado. Não é assim que se... Eu, por exemplo, sou um velho ganhador de eleições, não perco uma no meu universo, no meu estado, e nunca precisei andar mentindo para ninguém, não é que eu faço milagre, não, porque eu não minto, eu trato as pessoas como elas são, inteligentes, capazes de entender a verdade. E aí é o seguinte, 12 anos atrás, eu chamei o Eduardo Coelho de ladrão. Aí alguém disse, olha o cara, olha o jeito que o cara fala, aí 12 anos depois, o cara precipita um golpe de Estado, arrebenta com o país, vai bater na cadeia porque é um ladrão, é um relis ladrão, e a gente teve que esperar 12 anos. O erro não é meu, não. O erro é de vocês, das mediações, que ao invés de ficar no adjetivo, vocês, que eu digo não você, mas a imprensa brasileira, que ao lado do judiciário, são os poderes que mais têm a faltar da República. Repare, ou é verdade ou é mentira, que o Dória é um farsante. E aí vamos esperar o quê? Que eles virem um pacote novo, de tipo Collor, que eu também denunciei na época. Aí, quem tinha razão? Eu estou aqui, livre, nunca fui processado por nada, nunca respondi a um inquérito, nem para ser absolvido. E olha que eu já fui ministro da Fazenda, ministro da Integração, governador do Estado, prefeito de capital. Você acha que um malucão, um bock e rodo, seria tudo isso, com êxito, saindo pela porta da Fala, da Frente, aplaudido, reconhecido, respeitado. Isso é uma versão que fazem de mim para satanizar o carteiro para você não ler a carta. Entendi. O senhor falou judiciário, o senhor até chegou a se referir ao juiz Sérgio Moro como um exibicionista imediático. Sim. Não é um reducionismo demais, não? Uma vez que os resultados... Não, eu condeno, não é o juiz Sérgio Moro, eu ainda sou a favor da Operação Lava Jato, acho que ela pode ser histórica para o país, porque o grande problema brasileiro não é a corrupção, o grande problema brasileiro é a impunidade como prêmio do mal feito dos grandes, dos poderosos. Isso é que deixa o nosso povo descrente no sistema. E toda a vida que um juiz, um promotor, um delegado de polícia abandona sua tarefa de vinculação à lei, de sobriedade, de serenidade, de cumprimento daqueles velhos ditados universalmente reconhecidos que no Brasil estão todos jogados na lata do lixo, que é a presunção de inocência, ampla defesa, o contraditório, tudo isso é o que garante o devido processo legal. E aí eu já sou velho do ramo, então você ouviu falar, você é muito novo na Operação, que é recente, chamada Santiago. Sabe o que aconteceu para a Satiagrava? O valentão delegado está foragido do país, o valentão procurador viveu, se exibindo na imprensa, está expulso da procuradoria, o juiz está no tribunal carregado de assuntos laterais e o Daniel Dantas passeando com um atestado de inocência, porque tudo foi anulado depois que a imprensa parou de prestar atenção no assunto. E é o destino da Lava Jato. Sabe, se eles não se comportarem, um promotor não pode chegar e botar você no meio, de um powerpoint, com a imprensa ao vivo, eu sou um velho professor de direito também. Isso está errado, porque modernamente um homem público vive da boa forma. Se o procurador tem o papel de representar, o juiz de receber, depois as partes afirmam suas respectivas provas, a segura servem para a defesa e o contraditório, só então a sentença transitada em julgado é que alguém é condenado. modernamente, se você execra em horário nobre da imprensa um homem público, na manhã se ele for absorvido, o que acontece? Isso é selva mesmo, é barbárie. É só isso que eu tenho ponderado. O que o senhor quis dizer afinal quando o senhor disse que receberia os homens do Moro a bala? Eu nunca disse isso. Vá ver o que eu disse e aí volta com a pergunta. Isso é manipulação da turma do Dória. O que o senhor disse exatamente? O senhor disse assim, se eu não tiver feito nada errado e alguém mandar me prender, é meu direito, como é direito universal qualquer do povo, em legítima defesa se defender. Isso é um truísmo, isso é uma bobice que universalmente se reconhece como correta. Pode até escolher outras palavras. Mas se eu não fizer nada errado ou que tiraram, se eu não faço nada errado e alguém manda me prender, eu posso me defender do jeito que for necessário. Ou você não acha que você tem esse direito, não? E sabe o que foi que eu fiz isso? Reagindo, porque ele pegou um colega teu, levou preso para o cara entregar a fonte. O Eduardo Maran, isso está direito. É condição coercitiva, não é? Pois é, isso é. Condição coercitiva é o cara vai preso. Depois é solto, mas vai preso. E para entregar, quando ele é a Constituição que está escrito lá que o jornalista tem direito a preservar o sigilo da sua fonte. Foi por isso que eu reagi. Não foi porque ele me acusou de nada, eu não sou acusado de nada, nem estou em lista de ninguém. Eu fiz o que eu acho que é a obrigação da consciência democrática que eu adquiri em anos de luta e proteger, sabe, um jornalista desconhecido. depois eu perguntei na mesma entrevista o que é que aconteceria com o Brasil, esse Brasil elegante que me censura pelas palavras azedas se ele tivesse mandado prender o William Bonner. Se ele tivesse mandado prender o William Bonner e pagou para o William Bonner entregar a fonte dele. Sabe quem é a fonte do William Bonner? Não, não tem nada. Ele, Sérgio Moro. Ele que entregou a gravação aí, ilegal, que fez com a presidência da República. Entregou para o Bonner. Esse é o problema. Não tem um rabo de palha para me respeitarem. Só isso. Agora, esse tipo de declaração, ok, isso eu deixo aqui claramente que foi tirado do contexto, foi suprimido em uma parte. Pela escolha de palavras que o senhor faz é algo que o senhor vai ter que explicar durante a vida inteira, principalmente na campanha. Não, mas os meus adversários vão explicar a montanha de dinheiro que roubaram. Eu não tenho que explicar. Tudo bem. Cada frase minha é uma frase que eu assumo como minha. Nunca me diz disso, nunca pedi desculpa por nada que eu falei. a não ser piada de mau gosto que eu aprendi também que não se deve fazer. Mas muitos anos atrás. Não está em Tari, não está em Lava Jato. Vai ser diferenciado em 2018, você acha? Não, creio que não. Porque está todo mundo no mesmo pacote? Não, é o que eles estão querendo. O que eles estão querendo é isso. Eles têm a... O centro da bandidagem do Brasil. Michel Temer, esses caras, todos querem isso. Generalizar. Quando sai uma lista com 108 nomes em que alguns estão ali como o Serra, o Alckmin, um milhão de reais depositados no estrangeiro. Aí bota a Maria do Rosário que recebeu 125 mil reais para uma campanha com recibo na mesma lista. Bota a Marina que recebeu o Marcelo Aldebrecht para um hotel para conversar na mesma... no mesmo balaio. Porque eles querem exatamente isso. É nivelar por baixo. com a grande contribuição da nossa grande mídia. E hoje no cenário dos citados, o senhor acha que é esse? Estão todos no mesmo pacote? O senhor acha? Não. Eu acho que é isso. É só um começo de conversa. A gente tem muita coisa para ele. A precisão de rombo na Previdência Brasileira é 181 bi em 2017. Isso é mentira. Tem que reformar ou não? Isso é mentira. Presidências oficiais. Mas é mentira. E há, de novo, uma deserção da imprensa brasileira para não esclarecer. Porque se um cara da minha responsabilidade diz que o número de 180 bilhões de reais da Previdência é um número oficial, é um déficit, eu digo que é mentira, numa democracia a mediação tem que ser feita pela imprensa. O cara quer ser presidente da República diz que é mentira. Então eu vou lhe explicar por que é mentira. Contribuição social sobre o lucro livre, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição dos trabalhadores, contribuição do governo, esse ano somadas, sobra 28 bilhões de reais. Por que o governo tem um descaramento de mentir desse jeito? Porque acabaram de fazer uma DRU, uma emenda da Constituição que chama desvinculação de receita da União. Aí pega 30% das receitas que a lei criou para financiar a Previdência e joga esses 30% no saco sem fundo da dívida. Aí diz que tem um déficit na Previdência. Então, reforma hoje, isso não vem necessidade de um governo. Não, acho que é imperativo que se debate uma reforma da Previdência por outras razões que não o déficit urgente. É que nós temos uma demografia que está envelhecendo e insistimos num regime de repartição que não é mais praticável em nenhum lugar do mundo pela demografia envelhecida. Então, é preciso abrir um grande e fraterno debate para construir um consenso sobre o futuro da Previdência. Então, a reforma da Previdência é uma necessidade. Agora, isto que está aí é um monstrengo que assalta os direitos dos mais pobres e não mexe no conjunto privilégio. Não sei se o senhor sabe, 1,6% dos beneficiários da Previdência levam 40% do dinheiro da Previdência. E nenhum gesto sobre o seu tema é óbvio. Não mexe com nada disso. E, por fim, então, a última pergunta é a reforma trabalhista, né? Da maneira como está. A questão básica é o seguinte, essa reforma trabalhista ela quer transformar o trabalho numa commodity. E o mundo inteiro, até a China, está evoluindo na direção aposta. O mundo inteiro está evoluindo na direção aposta. E sendo que o Brasil está fazendo uma reforma que fragiliza o direito do trabalho, transforma o trabalho numa mercadoria sujeita a coisa. Outro dia, um prefeito do município já em linha com os tempos temerários do golpe, fez uma um edital convocando professores que quisessem trabalhar e a forma de recrutamento foi pela primeira vez que eu ouvi na minha vida uma licitação pelo menor preço. Percebe? Você quer ser professor do meu município? Quem botar o menor preço para vir? E aí você tem 14 milhões de desempregados, 9 milhões de pessoas na informalidade e você vai fragilizar o direito do trabalho, vai transformar o negociado em prevalente sobre o legislado. Isso é a selva. Isso é a selva. só sobre o meu cadáver eu vou deixar de lutar contra isso. Nisso, em 2018 você acha que vai lidar com algum capixaba lá nas eleições presidenciais? Até há pouco tempo atrás você falava sobre o nome do Paulo Artun que se ainda está visto alguma coisa ou é muito remota a possibilidade? Eu posso lhe dizer o seguinte, que o PMDB estará em oposição ao meu governo. Será uma das características históricas do meu governo é que o PMDB será empurrado para a oposição. Pela primeira vez em muito tempo isso vai acontecer? Desde sempre. Nunca antes, né? O PMDB não teve com... Vai o PSDB para o governo o PT fica intransigente aí o líder do governo Fernando Henrique é o Romero Juca. Aí o Lula vai para o governo o PSDB nega diálogo e o líder do governo Lula é o Romero Juca. Obrigado.